Um caminhão de lixo tombou na rodovia Antônio Machado Santana ontem à tarde, próximo ao quilômetro 9 em Ribeirão. Parte da rodovia foi interditada e o trânsito precisou ser desviado. Segundo o motorista, o caminhão havia passado recentemente por uma manutenção, mas como mostram as imagens, alguns pneus estavam carecas. Ninguém se feriu.